E Selma Tamaro também cria um espaço cheio de estilo e de charme chamado Casa do Velejador. Selma, conta pra gente o que você pensou nesse conceito de Casa do Velejador. Bom, ele é um esportista, então ele tem uma casa sustentável e por isso ele aproveitou nesse terreno as árvores que tem aqui. No entorno, né? Dentro da casa ele pôs, né? Então a gente, como projeto, a gente procurou dar um destaque pra elas, indo hidraçando, fazendo parte da iluminação de dentro da casa. Procurou usar os pisos sustentáveis, todo o material que tá aqui, a gente procurou escolher coisas sustentáveis, ecológicas, enfim. Então a gente fez um bem bolado, um projeto bem bacana, e desenvolvido com o Fernando, né? E que tem as duas lojas, a de São José e a de Caraguatatuba. E a gente desenvolveu uns projetos super interessantes, com os materiais novos da Lime Identidade, que ele vai explicar direitinho como é que ele é, né? E essa tecnologia que hoje substitui até puxador, facilita muito a nossa vida. Olha como isso fica fácil de abrir, olha uma textura diferente, isso aqui tudo é todo esquina. E quando você abre, tem um sensor que acende a luz, e quando você fecha mesmo que com força, ele tem um amortecedor. Todo esquina, com muito estilo. Fernando, você vai ter que contar pra gente o que que você colocou aqui de novidade, tá? Que eu vou querer que você mostre direitinho. Agora, Selma, tem amortecedor, tem luzinha dentro dos armários, tem luzinha dentro das gavetas, Isso tudo é muita tecnologia com a Todeskine, não é? Então, isso aí é a linha sofisticada da Todeskine, que é, logicamente, que pra ele, o velejador, que é um cara sofisticado do mundo, é uma coisa que ele queria de conforto, tá certo? Então, a gente usou toda a tecnologia que a Todeskine apresenta, tá certo? Então, são os amortecedores nas gavetas e as luzes internas, enfim, tudo que ele tem de melhor. Então, a gente aproveitou tudo isso pra mostrar pra todo mundo. Fernando, o que que a gente tem aqui de textura diferente, então? Sim, na verdade, todas as cores foram escolhidas pela Selma, conforme o projeto do coração. Aqui nós temos a textura cor cerrado, aqui nas frentes... Esse daqui chama cor cerrado? Cerrado. É novidade? Novidade. E esse aí? É a nova identidade. As frentes são no aço portém com o puxador bilbal. Aço portém? Aço portém. Ah, ele imita aço? Sim, exatamente. Ah, que interessante. E o puxador? O puxador bilbal. Bilbal? Cheio de novidade. E a Selma é muito exigente? Sim, muito. Ainda bem que eu tô da esquina e consegue atender, né? É por aí. Casa Cor com muito estilo 2013. Música Música Música